Aê! Olá! Boa noite! Tudo bem? Você está aqui. Graças a Deus! Tudo bem! E você? Na segunda viagem, depois da volta ao mundo, você resolveu fazer o caminho da fé. E estava eu lá, bem no meio do caminho, eu já morava no motorhome, né? Aí eu parava o motorhome, tirava a bicicleta, ia lá, fazia o levantamento e tal, com um monte de equipamento que a gente já está mais acostumado e tal, e tudo assim, com precisão de duas casas depois da vírgula, com um mapa plano, perfil otimétrico, onde é que está posado, horário, bicicletaria e tal. Porque pouca gente de bicicleta fazia nessa época ainda. Aí chegou lá, eu estava passando perto, era uma cidade, Guaxupé. Guaxupé tinha uma amiga minha, sabe? Aí eu falei, ah, eu vou lá visitar o pessoal, eu conheço um pessoal lá, eu vou descansar um pouco e vou ficar um dia lá. É, aqui perto mesmo, né, de Guaxupé. Fui lá... Acho que é a Mococa que você chama, né? É, Mococa, isso. Eu tinha feito todos os ramais, né? Já tinha todos os ramais. Tinha acabado de sair de Mococa. Aí eu fui lá, aí eu mostrei para minha amiga, era a primeira vez, o guia da Mantiqueira, que era o primeiro guia. Ela olhou o guia e falou, nossa, que mapinha feio, hein, Olinto? É, arquiteta, Marília... É, a Pathy, que é de Guaxupé, está assistindo a live. Aí ela pegou assim e falou assim, olha, eu tenho uma amiga que vai te ajudar com esses mapas. Eu vou passar, vou botar vocês, adivinha quem que era? Quem? A Rafa! É, a Marília falou que eu ia me apresentar para ele, para eu poder... Porque eu sou arquiteta, né? Eu era arquiteta, fui formada em arquitetura, trabalhei 10 anos como arquiteta, e aí a Marília, então, teve... Eu já sabia que eu tinha feito o caminho da fé e falou, não, Olinto, a Rafaela vai te ajudar, porque esses mapas desse guia seu estão muito feios. e estão famosos. Estão famosos! Ah, não, 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 top em qualidade. Aí o que que ela fez? Ela pegou e falou assim, ó, que livro você tem? Teu da Volta ao Mundo? Eu tinha dois livros só e outro guia. Ela pegou e mandou eu fazer uma indicatória e falou, ó, você vai lançar o guia em São Paulo agora, né, uns dois meses depois, sei lá, um mês, e esse aqui é para ela, ela vai lá. Aí, pronto, a gente nunca mais se largou. É, daí eu fui no lançamento, a Marília fez uma chamada de Skype com a gente, apresentou a gente assim, né? E daí a gente começou a trocar e-mail, naquela época não tinha essas coisas da internet, eram bem precárias, né? Praticamente nem tinha, era internet discada em casa. Então eu trocava uns e-mails, ficava esperando... Você conversa daqui? Ah, caralho! Meu, obrigada de vocês foi pela palestra! Não tô acreditando! De certa forma, foi! E o pessoal ainda reza para Santo Antônio para casar. Ah, mas estão muito errados! Nossa Senhora faz um trabalho muito melhor! Muito bom! Bom, mas daí... Daí nesse ponto a gente... Então eu já... Inclusive, a reforma da Basílica de Aparecida foi o escritório que eu trabalhava que fez. A gente participou... Era uma equipe de quatro escritó... Três escritórios. É que eram quatro arquitetos e artistas e eu tava incluída, né? E... Três escritórios, então, que pegaram a responsabilidade de fazer aquele projeto de acabamento do granito, o altar de Nossa Senhora e o Claudio Pastro que fez as pinturas, né? E os mosaicos e tudo mais. Então, eu tinha trabalhado nesse projeto e... Pra mim é sempre muito emocionante chegar na Basílica, né? Então, o meu escritório só trabalhava com arquitetura de igreja. E daí eu conheci o Alinto... Ah, eu disse que era excelente, né? Ele tinha uns mapas bonitos, diagramação bonita... Nunca mais se... Que história! A gente nunca mais se largou! A gente fica 24 horas por dia, todo dia, direto, direto. É, negócio de pandemia e o pessoal às vezes tá reclamando, né? Que fica com o marido ou tal, ou com a esposa. A gente é... Faz... Treze anos. Treze anos que tá junto. Que a gente fica 24 horas junto. Vai pro quatorze. E aí você largou a arquitetura? Eu tinha várias coisas em mim que me indicavam o gosto pra essa vida nômade, mas eu nunca tinha reconhecido a vida nômade como um caminho. E aí quando o Alinto me falou o que ele fazia, como ele fazia, pareceu tudo perfeito pra mim. Porque ia unir várias áreas de conhecimento e de atividade que eu, de uma forma ou de outra, já praticava, né? E... Você tava onde? Você tava em São Paulo. Eu não larguei a arquitetura, né? Eu tava... Eu sou paulistana, eu tava morando lá, trabalhando... Aí eu trabalhava... Você trabalhava em Brasília ainda, né? É, eu trabalhava em São Paulo, então, nesse escritório das Irmãs Pias Discípulas do Apostolado Litúrgico. E de 15, 15 dias eu ia pra Brasília porque eu tinha assumido o cargo de assessora nacional de arte sacra, lá na CNBB. Daí eu tive que explicar, né? Que eu tinha entrado no... Eu falo assim que é que nem se eu tivesse entrado no buraco da Alice lá, no País das Maravilhas. Mas uma realidade que eu não conhecia tinha se mostrado pra mim e eu não tinha como recusar. É... É assim... É estranho até de falar, mas foi instantâneo. O... Eu abracei a vida nômade no dia que eu conheci o Olinto. Você abriu mão de toda aquela... Você abriu mão da segurança, da estabilidade. É, mas aí que tá... É... É, então, eu acho maluco. É, mas aí que tá. Isso aí pra mim não fazia sentido nenhum, entendeu? O que ele me mostrou como estilo de vida fazia muito sentido. Muito mais sentido do que aquilo que era... Até então... É... Que fazia sentido até aquele momento, deixou de fazer sentido. Então, eu acho que... Eu nem gosto... É, eu nem gosto de falar que eu abandonei. Porque eu vivi... É... Uma coisa que eu gostava até aquele ponto. Aí... É que nem você fala assim... A minha fruta preferida é banana. Até o dia que te dão uma pera. E você começa a achar a tua fruta preferida. Pera? Que que você vai fazer? Você só não conhecia. Não tinha conhecimento antes. É... É... E muitas vezes o que acontece... É... E eu comi da maçã. Olha só o que deu. O que acontece... Você gosta de maçã. Adoro ver a vida. Muito gostoso. É... O que acontece... Aquilo que a gente vive, né? Na nossa vida. O nosso presente. Ele tá construindo o nosso futuro. Então, eu acho que... O que eu vivi até aquele momento. Construiu o que eu sou. O que eu era naquele momento. Pra poder abraçar essa vida. Né? Então, tudo que eu vivi ali foi importante. É o caminho, né? A rotina. E o dia a dia. E a loucura, né? Te fecha dentro daquilo. Como se você não tivesse possibilidade de acreditar em outra coisa. E aí, quando você se abre para o novo. Quando você está pré-disposto, né? A estar aberto para o novo. Ele simplesmente... Aparece na sua vida. É verdade. Tem isso. Eu acredito muito nisso. Quando você busca um... Você cultiva valores de vida. Olha... As coisas chegam até você. Eu acredito muito nisso. Assim... Que a minha vida foi assim. Eu cultivei determinados valores que me levaram até esse ponto. Que a gente se conheceu. E tanto eu quanto ele estávamos preparados para levar essa vida a dois. Né? Demais. Demais. E aí? A gente fica junto. Aí vocês começaram a planejar a vida viajando. E difundindo. Eu acho que vocês são um casal que difunde o cicloturismo. E isso que eu acho incrível. Porque é quase uma missão de vida. A mobilidade. Ou seja, falar de mobilidade. Falar de bicicleta. Falar da vida através desse meio de locomoção. Então, aí que está. O projeto é mais ou menos isso mesmo. A gente passou a morar no motorhome. E aí a gente ia para regiões para desenvolver guias para o cara viajar de bicicleta. E assim, esses guias, a nossa proposta é que eles se unam. Um com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro. Então, hoje a gente tem guia que sai lá do Rio Grande do Sul e chega até o Nordeste. Se você for juntando um com o outro, de lá até lá. E assim, todos os nossos guias tirando... Através das rotas. Você tem as rotas mapeadas e você consegue fazer a cação dos caminhos. Não. Exatamente. Só você ter todos os guias. É mais de sete mil quilômetros mapeados em guias. São quantos guias? São sete guias. Sete guias. Agora, todos eles você pode ir ou voltar, menos o caminho da fé. Por quê? Porque cada um desses guias tem estilos de viagem. Então, por exemplo, o caminho da fé é o estilo de peregrinação. E ele é o único da minha coleção. Porque eu acho que ele é o melhor do país. É o que mais representativo por tudo que eu já te falei. Agora, a gente mapeou toda a estrada real. O caminho velho e o caminho dos diamantes. Que é um caminho histórico. Que é uma coisa rota de Napoleão, rota da seda. Entendeu? É uma coisa histórica. Não tem nada a ver com peregrinação, exatamente. Então, você não vai aprender, eventualmente, até as mesmas coisas. Agora, tem outros. O último que a gente fez foi da Serra do Espinhaço. Que a gente está lançando uma websérie. É lá no nosso canal do YouTube, né? Ele é um guia de aventura. Se o cara quiser, ele não precisa, mas se ele quiser, ele pode fazer acampando isso aí. De tanta aventura que é sempre seguindo pela Serra do Espinhaço. É super bonito, super exótico. Pouca gente vai, pouca gente conhece. Aí, eventualmente, tem outros guias de lugares só bonitos, assim. Ou outro mais tranquilo. E aí, vai indo. Cada viagem é um mote, é um estilo, um gosto, assim. Isso tudo a gente só faz no Brasil. É, porque o nosso objetivo é dar ferramentas para os brasileiros, principalmente, viajarem de bicicleta. Quando ele fez a Volta ao Mundo, ninguém falava de cicloturismo, né? Muito poucas pessoas que a gente conhece que já tinham feito viagens naquela época. Quando eu conheci o Olinto, também era pouco difundido. Já com o Caminho da Fé, já tinha algumas pessoas que falavam tanto que eu fiquei conhecendo o Caminho da Fé, porque um amigo falou, ah, eu vou no Caminho da Fé, quem quer e tal. E aí, então, já tinha esse burburinho no meio dos ciclistas. Mas também não era algo que estava na cabeça da massa, assim, das pessoas, né? Hoje a gente vê que já tem, todo mundo que você fala de viagem de bicicleta, a pessoa tem uma história para contar. Ela fala, ah, meu vizinho já foi. Ah, o meu filho já foi. Ah, o irmão do sobrinho de não sei quem já foi. Então, é uma ideia que já é mais comum na cabeça das pessoas. Mas naquela época, não. Então, com esses guias a gente quer isso. A gente quer dar ferramentas para que cada vez mais pessoas possam, tenham coragem de se aventurar, tenham autonomia de viajar. E, assim, a meta é que as pessoas, dali para frente, planejem as próprias viagens, né? Então, aonde ela estiver sonhando em conhecer, que ela tenha vontade de ir de bicicleta e tenha meios para fazer isso. Nosso trabalho, então, é escrever livros e vender livros que a gente ganha dinheiro. É assim que a gente sobrevive, tá? Não tem outra forma de verdade, né? Aí, quando a gente tem férias, que a gente tem férias. É, é, você pode não acreditar, mas isso aí cansa. Aí, a gente, o que que faz? Deixa o motorhome no Brasil, pega as bicicletas e vai para um lugar bastante exótico, que a gente gosta de fazer viagens de aventura mesmo. Então, a última que a gente fez foi Turquia e Irã. Antes dessa, foi no altiplano, né? No meio do inverno. Então, é sempre umas coisas casca-grossa, assim, já, né? Na América do Sul, a gente fez algumas viagens também. E aí, disso, sai um documentário para o nosso canal do YouTube também. Um guia, é quase um ano para ele ficar pronto. É muito trabalho, porque ele é muito detalhado. Agora, de toda forma, a gente tem sentido que as pessoas querem fazer aventuras, grandes aventuras, estão se lançando. Então, a gente fez um livro contando tudo o que a gente sabe sobre cicloturismo. Chama Sete Passos Andinos. Então, ele conta uma viagem de bicicleta, de aventura, e conta tudo o que a gente sabe. Desde escolha de equipamento, visto, saúde, tudo o que a gente sabe mesmo. Como é que acampa, tudo esse troço. A gente tenta cobrir qualquer sonho de viagem, né? E mesmo se a gente não cobrir, as pessoas já sabem que podem contar com a gente. É. Escreve para a gente, a gente está lá. Vamos conversar, vamos ver o que é, né? Pegando o gancho do que a Rafa estava falando, eu acho que o movimento do uso da bicicleta, né? Do andar de bicicleta vem aumentando absurdamente. A gente vem percebendo um crescimento significativo da modalidade do ciclista no Caminho da Fé. E hoje ela passa. É, e principalmente para a caminhada, eu acho que existem poucos lugares que você tenha estrutura para não ir acampando. Você tenha um caminho bom de fazer, de caminhar. Sinalizado. Sinalizado. E, às vezes, independente da sinalização, é difícil você acabar tendo que ir por estrada principal. Porque você simplesmente não sabe um caminho para ir. Ou tem que carregar comida para dois, três dias, porque você tem que fazer a travessia, afinal de contas. É, ou então tem que levar a barraca, porque não vai ter onde você dormir. Vai ter mais de cinquenta quilômetros sem nada no meio. Então, acaba que o Caminho da Fé, a gente acredita muito que como primeiro... Todo mundo que pergunta, ah, eu queria fazer minha primeira viagem, a gente fala para ir para o Caminho da Fé. Mesmo que ele seja difícil... Ele não é fácil. Ele não é o guia mais fácil nosso. Olha que interessante. A gente mapeou a estrada real, né? De Paraty até Ouro Preto. O pessoal prefere começar a Aero Preto e até Paraty, porque desce a Serra do Mar, desce a Mantiqueira. Tudo bem. Só que o Caminho da Fé, ele desce a Mantiqueira e não sobe nada. Ele tem altimetria maior do que a estrada real subindo. Por que que acontece? Quando ele foi levantado, tentou-se sair o máximo possível do asfalto. E isso vai dando subidas e descidas. Mas não interessa. Por que que tá? Ele tem assistência a cada 25, 30 quilômetros. Então, se você tem paciência, você vai conseguir fazer ele. Assim, não interessa. Então, a gente prefere indicar como primeira coisa o Caminho da Fé. Porque se você não tem experiência, você vai aprender lá. Você vai encontrar com pessoas e tudo mais. Agora, uma outra coisa que eu queria comentar... É, e você tem segurança também de se acontece qualquer coisa. Quebrar bicicleta, qualquer coisa, incidente... Tudo vai ser mais fácil. É, e você tem acesso fácil ao próximo ponto de parada. Mas deixa eu falar só uma coisinha. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Ó, só para terminar, desculpa. Mesmo dando a volta ao mundo de bicicleta, né? Eu acredito ainda que o peregrino primaz é o cara que vai a pé. E a gente tenta ao máximo fazer circuitos para o cara fazer a pé. Hoje, a gente tem o Caminho da Fé. A estrada real inteirinha dá para fazer a pé, tá? E qual mais? É só, né? Eu queria comentar sobre isso que vocês estão falando, né? Porque a gente sempre implementa um processo no caminho, sempre pensando em quem está a pé. Porque quem... O ciclista, ele vai fazer o que o cara a pé faz. Se você não encontrar um caminho que permita que ele tenha apoio a cada 25 km, no mínimo, não é um caminho viável, a gente não implementa. Por quê? Não é acessível. Não é acessível. Tem que haver esse suporte. Isso que é o grande lance. Porque o caminho é o melhor projeto turístico que existe. Porque realmente ele distribui renda. Ele não machuca nada, ele não deteriora a natureza, nada. Ele mantém o cara do campo no campo. A gente teve a oportunidade de conversar com várias pessoas que estavam para sair do campo. Porque não valia a pena. Ou os filhos menores e tal. E a gente viu crescer. A pessoa recebia uma pessoa. Depois, hoje em dia, já tem uma casa do lado só para receber o peregrino. Ele estava fazendo favor para os peregrinos e depois passou a ter o negócio dele. E, meu, o que são 10 mil pessoas dormindo numa cidade? O que é injeção nessa economia? Que assim, ela não tem nada para atrair tanta gente. E não é um público assim que vai concentrado de uma vez só. Então, vamos fazer uma festa do peão. Não, é diluído. Aí você não tem hotel, você não tem estrutura. Não tem esgoto, porque aquele lixeira a cidade inteira. Não tem água, né? É isso aí. Daí o cara consegue se planejar. Não, eu vou construir um quartinho a mais, porque eu sei que todo mês vem dormir 100 pessoas na minha casa. Então, eu vou ter lá, não sei, x de dinheiro que eu posso investir. Em 2019, com 12 mil peregrinos, injetou na economia sem esforço público algum. O resultado na economia, só o ano passado, foram quase 30 milhões. 30 milhões, dentro de 12 meses, diretamente gerados pelo caminho. Então, esse produto, ele precisa ser reconhecido nacionalmente como um elemento que fomenta a atividade turística no país. O cicloturismo e a caminhada como formas sustentáveis de turismo e de efetiva distribuição de renda. Porque a pessoa tem que passar em lugares mais isolados, mais... Que não ia atrair nenhum turista. Que não teria um turismo de massa. E ele tá passando e tá deixando ali que seja aquele pouco dinheiro, mas o caminho da fé conseguiu ter essa frequência de transformar isso de verdade em algo sustentável, vamos dizer assim. Não é só aquela época do ano que vai passar, né? É o ano todo passando. Isso daí... A gente sempre se emociona quando fala do caminho da fé, porque pra gente é o exemplo de maior sucesso. É o guia que mais dá trabalho pra gente, porque muda as coisas e tem que ir lá e mudar e tudo. Mas a gente faz com gosto, porque sabe que ele funciona de todas as formas. Tanto pro cara que vai lá, que tem um dos aprendizados, que tem as sensações, que a saúde melhora, que paga a promessa do filho dele. Quanto pras pessoas que estão recebendo essa distribuição de renda, não tão indo pras grandes cidades inchar. E assim, cada vez que a gente refaz o guia pra atualizar ele, a Rafa chega lá chorando. É, tem uma outra coisa que eu acho muito, muito lindo do caminho da fé, né? Que o médico, ele vai se hospedar numa casa daquela pessoa que é um agricultor. Junto com o pedreiro. E eles são iguais de verdade, o mundo tinha que ser assim. É, igualdade. Porque as pessoas são iguais, só que a gente são iguais. Só que a classe social cria uma distância entre elas, né? Ou conhecimento, né? Tanto que o cara estudou, uma posição que ele tenha. Isso afasta as pessoas, né? E o caminho da fé traz essa essência humana de volta. Ah, Rafa é sensacional! Gente, a gente tá assistindo a nossa live. Olha como é que passou rápido. A gente conversou sobre muita coisa bacana, né? E pra mim é muito importante ter vocês como parceiros, como pessoas que são apaixonadas pelo caminho. Que são pessoas que falam no caminho, que divulgam o caminho. E que se conectaram no caminho. Então, a relação de vocês nunca vai, né? O caminho vai ser sempre importante. E eu fico muito feliz mesmo. E espero que as pessoas tenham gostado, né? Do nosso bate-papo. A gente agradece o convite, né? E agradece as pessoas que ficaram ouvindo a gente. Vimos muitos amigos passarem aí na... Muito obrigada! Tchau, tchau! Tchau, tchau!